Neste vídeo você vai aprender uma série de alongamento para praticar depois da partida. Isso evita câimbras ou dores musculares. Para um bom alongamento, siga essas etapas. Alongar a parte superior e alongar a parte inferior do corpo. Primeiramente, a parte superior. Para alongar ombros e tríceps, flexione os braços sobre a cabeça e segure o cotovelo direito com a mão esquerda. Faça isso sem usar força excessiva. Repita o exercício com outro braço. Para alongar o braço e as costas, entrelace os dedos sobre a cabeça e mantenha as palmas das mãos voltadas para cima. Estique ao máximo seu corpo e curve-se um pouco para trás. Em seguida, o alongamento da parte inferior. Para alongar os músculos adutores, sente-se com as pernas flexionadas e as plantas dos pés unidas. Segure os tornozelos e apoie os cotovelos sobre os joelhos. Com as costas retas, incline o busto ligeiramente para a frente até sentir o alongamento dos músculos adutores. Para alongar os glúteos e as coxas, sente-se e estique sua perna esquerda à frente. Cruze uma perna sobre a outra. Apoie seu cotovelo esquerdo sobre o joelho direito e vire um pouco o tronco. Repita o movimento do outro lado. Para alongar os quadríceps, levante-se e puxe seu pé para que ele encoste seus glúteos. Você pode se apoiar em uma parede para se equilibrar. Para alongar sua panturrilha, empurre uma parede. Flexione a perna direita para aproximar o joelho do muro. Mantenha a outra perna esticada e o pé bem firme no chão. Aproxime levemente o quadril da parede, sem mexer os pés. Repita o movimento do outro lado. Faça cada um dos exercícios por mais ou menos 30 segundos, sem usar força excessiva respirando normalmente. Lembre-se de se hidratar bem a cada série. Agora é com você!